o tanque de combustível do gol aqui ó desci o tanque mandei o menino fazer um cat novo ele fez uma botijona assim ó ficou grande isso aqui tá dando aí uns 20 depois vou medir certinho de altura tem mais de 5 então tá dando uns dois litros e pouco aí lá dentro dele uma dele deixar uma parede quebra-onda quebra-onda para poder poder é segurar como cat mesmo tá então tá aí é um bocal de abastecimento do tanque tá a gente tem esse bocal e aqui ele tem um um drenozinho se começa a derramar que esse drenozinho fino aqui ó e ele cai vai até o chão aqui o bocal principal ele bifurca porque para poder sair o ar abastecendo às vezes o ar impede do líquido descer né e aí causa uma turbulência o líquido sobe então isso aqui é uma câmera de tirar o ar na verdade na hora que está abastecendo aqui eu tenho um retorno de disparo que você não faz ele vem por aqui por fora e cai aqui ó na hora que o que você quer desarmar no automático que fala na bomba do tanque do porto de gasolina esse retorno também concorre colabora para isso além de subir os vapores né deixa os vapores subir e transitar nas duas vias na hora que eu tô abastecendo o abastecimento por aqui né o combustível cai vai bater no tanque e vai enchendo conforme ele vai enchendo o tanque também essa mangueira ali ó o combustível vai entrando nela também quando chegar aqui no topo quer dizer que vai começar a voltar vapor aqui ó aí voltou o vapor por essa mangueira a bomba desarma por isso que você vai encher no automático isso aqui quando essa mangueira tá obstruída ou tá quebrado tá tá interrompida esse fenômeno não acontece você enche o tanque todo às vezes derramam por aqui se ela tiver cortada vai derramar no chão ou vai transbordar na boca do tanque é menos comum que ela é vedada não tem que esteja uma vedação mas pode acontecer de transbordar ou acontece por exemplo estava assistindo o carro toda hora ele 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 é desarma bom papapá quando essa mangueira ou destruída acontece isso você vai botar no tanque no posto automático vai botar pouca pouco combustível na hora que o cara bota a bomba para o favor de zarra vamos usar toda hora porque porque o o esse retorno esse respiro aqui tá obstruído vê que ele é lá embaixo então ele faz um nível né ele faz um sistema de nível o líquido vai subindo dentro dele e ele vai mandar o disparo lá para cima lá para a boca porque se não tivesse ele o apoio só por aqui só que é muito grande a boca então sem encher até derramar ele vai disparar essa mangueira que só por aqui ó ó esse conduto aí ela é o disparo do 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 tanque é o disparo essa bicha aí beleza tá lá aí ela quebra ela fica dura e quebradiça a dessa que quebrou eu comprei essa nova aqui que mangueira que eu comprei e mostrar aqui ó ela é uma dynatec tubo dynalon pa 11 barra 12 dn flexível dnf 16 12 16 por 12 pressão de trabalho 208 psi a 23 graus ela não vai nunca nessa pressão de trabalho porque não trabalha com pressão com essa pressão toda tá mas essa que usa porque ela é ela é dura ela é um plástico duro então você vai aquecer ela aqui ó para entrar ó e daí você pode colocar uma braçadeira que você quiser já tem um já tem um gargalo que já foi já foi refeito tem uma solda aqui ó o signo original você vai colocar aqui tá e vai e vai lá em cima também derreter um metro e meio você comprar já resolve essa outra mangueira que tem em cima aqui você vai perguntar é de que é do canister ela é bem na cabeça do tanque e ela é para vapores somente ela não é para puxar combustível para puxar vapores então quem gosta de vapor de combustível esse carro já fazia isso esse carro é um carro da fiat da fiat até da ford muito fique e ele já fazia aqui ó esse aqui vai lá para frente lá a frente tem uma válvula eletrônica que a central pulsa e permite que o carro aspire o vapor do combustível então canister aqui aqui eu vou ter o copo da boia e da bomba de combustível que vai ter duas duas tomadas de líquido uma saída para frente do promotor e um retorno para o tanque como que ele não usar ele retorna e aqui eu tenho a válvula de desarme do da bomba do ponto de combustível do posto combustível e aqui a tuba de entrada isso aqui originalmente não tenta foi feito aqui é um cat tanque que o carro de performance e não pode dar falta de combustível senão dá um problema grave no motor tá aí vamos colocar o tanque de volta tem quatro fixações ele tem essas borrachinhas quando tá completo ele tem também essa aqui em cima aqui esse é um tanque de metal o meu gol eu tenho um gol de igual esse aqui só que é 98 meu gol já é plástico tanque tá então por que que acontece de estragar essa mangueira aqui às vezes o carro está muito baixo ou por carga ou porque é rebaixado porque a roda é grande e ela começa a pegar aqui ó aqui tem uma capa e começa a comer isso aqui daí vai estragando e interrompe então se o seu carro é muito rebaixado e você e você não quer ter esse problema você pode deslocar as mangueiras né passar por outro lugar ou se você não quer saber também pode deixar rebaixado pegando o carro é seu né mas só porque se acontecer aí já sabe que foi por causa disso aí eu roda grande o carro andando com muito peso ea suspensão pegando às vezes uma mola até original a mola cansada já desgastada né até no caso que mola cortada mola cortada mola que desencaixa de prata assim uma cortada que mola original pressionar a mola cortada o morcedor já com pouca ação ele começa a baixar demais ele vai ficar pegando pra cá comendo comendo até destrói então é isso aí a montagem aqui é o inverso da retirada obviamente né tem que os parafusos fixação com as respectivas borrachas são quatro fixações e você tem que tirar no caso aqui eu tive que tirar o escape você vai ter que tirar também porque ele faz essa curva aqui ó e passa aqui tá aqui eu tive ajuda de uma pessoa para segurar pra mim o tanque é bom você tem uma ajuda aí mas dá pra fazer sozinho dá se for no chão por exemplo sem elevador do outro gol que eu mostrei mostrei eu já mostrei mexendo no tanque no gol g3 turbo e também de uma paraty re3 turbo também que é o mesmo esquema desse o tanque foi ambos feito no chão e nesse caso no chão com um é cavalete e macaco que é mais difícil aí não vai ter como ninguém te ajudar tem que ser sozinho você tem o benefício do tanque não cair de altura perto do chão mas esse vai descer do peito é mais difícil tem que estar seco o tanque não é que tanque cheio ninguém merece e preferência álcool que gasolina também é xarope mas se o carro for gasolina vai ter que tirar a gasolina e fazer no chão é mais fácil olha aqui ó antes de fixar o tanque você tem que ter que botar essa mangueira do bocal tá vendo que ela tá aberta aqui ó eu puxei a braçadeira pra cá tem que encaixar ela então ele tá ele tá solto ele está escorado só em cima do escape aqui que a pessoa teve que sair eu coloquei o escape para poder segurar ele aqui tá você vai falar meu escape não é assim eu sei o escape que é o carro modificado que o carro modificado mas a idéia do tanque é igual tá aí antes de apertar lá o tanque você precisa certificar que a mangueira tá livre aqui em cima tá então que eu tenho essa mangueira aqui que é do retorno e a mangueira do canister aqui ó certifica que tá livre aí você pode apertar o tanque lá outra questão também é que lá o bocal lá a mangueira do bocal tem que tá fixada ela é meio livre aqui em cima então dá uma mexida aqui depois e pronto fixação 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 e fixação tá aqui é a linha antiga de tava com uma bomba eu vou passar dois fios agora um para cada bomba colocar um em cada relé para não ter problema parte individualiza elas vão ficar aqui mais ou menos assim ó mais ou menos aqui deixa eu falar ó assim ó mangueira fixado aqui ele fez um negócio muito grosso aqui para entrar mangueira só em dois tantos aqui então tem que me virar aqui né aí aqui nunca é pro gameplay nunca ficou os filtrinhos depois que eu já falei por causa do calibre dele agora que não daria mesmo essa calibros aí então tá aqui os filtrinhos depois de diesel da f250 um divisor vai ali pra frente poderia é até interessante uma linha mais grossa mas vamos ver se se der problema de alimentação ou de retenção a gente vê aqui retorno de o tanque bem fino né poderia ser redimensionado também que vai retornar bastante combustível talvez dê presa com a pressão por causa dele muita pressão de linha mas o importante é não dar falta né e aqui tá o escape ele não usa flexível então é assim aqui tá aqui ó prender aqui agora já ia ter que descer esse carro para poder fazer elétrica dele no chão e vai ser isso aí ficou assim tá daí eu vou ter que furar aqui para fazer a fixação das bombas aqui mas a princípio sei que no chão também tem que botar combustível vazamento tal sempre pode acontecer alguma coisa e de final só aqui ó a mangueira de pu eu vou cortar na medida lá esquentar encaixar tá lembra que eu tô fazendo esse negócio de esquentar o carro é álcool o tanque foi lavado então não tem combustível dentro então tem que ver isso tudo aí tá não vai pegar aqui o tanque no lugar chegar esquentar a mangueira você vai tocar fogo nesse carro aí que eu vá pegar fogo bonito e aí só só Deus sabe que pode acontecer aquela mangueirinha do canister antes lá para frente ela sobe ela vai nessa peça aqui ó e dela é para o canister isso aqui é um é como um borbulhador que usava nos carros do carburador carro carburador né uma câmara de vácuo tá ela vai aqui dentro também eu mostrei na prática G3 trocando isso aqui então ele vem lá do tanque de cima do respiro naquela mangueirinha a mangueirinha sobe aqui vem nesse borbulhador e vai lá para o canister como não vai usar canister mais eu tirei esse borbulhador a mangueirinha só para cima aqui ela tem que ficar mais alto do que o tanque porque senão você vai encher o tanque vai começar a vazar se você deixar para baixo por exemplo vai começar a vazar por isso que ela tem essa câmara aqui de ar né para o combustível não subir por ela aí tá aberta aqui a menos que o cara enche o tanque até a boca aí pode ser que derrame por ela no automático agora tem automático a mangueira tá lá ó eu esquentei botei dá bastante trabalho se eu for fazer isso aí boa sorte que dá muito trabalho para entrar aqui botei o braçadeiro aqui para segurar ó tá apertadinho que é a válvula desarme se você anular isso aí vai ficar sem o desarme vai encher o tanque até a boca aqui até o topo né aí pode ser que fique vazando nas curvas aí então o o interessante fazer assim ele tá um pouco fora aqui mas é borracha tá cortado você pode pensar que é por aqui mas não é ele tem a fixação se você quiser mexer na fixação também na hora que for mexer no tanque é melhor mais fácil para você depois você fica isso aqui ó ou não mexa nisso eu não mexi aqui é uma borracha de acabamento que teria né